No Vale do Aço, uma mulher de 40 e o filho dela de 22 anos são procurados pela polícia suspeitos de esfaquear um homem de 27 anos na região central da cidade. Segundo as informações, a agressão ocorreu durante a contabilização do dinheiro arrecadado com a venda de drogas. Ué, o quê? Use esse termo? Contabilização? Do dinheiro arrecadado? Ó, a Gisela que vai me contar sobre isso aí. Ô Nico, a polícia militar encontrou este homem de 27 anos caído nas proximidades da companhia da PM no centro de Ipatinga. E quando ele foi abordado pelos policiais, ele contou que ele vende drogas para uma mulher e o filho dela, que seriam traficantes ali da região central de Ipatinga. E que durante a contagem da venda dos entorpecentes e do dinheiro, eles se desentenderam ali nesta conta, né? E ele acabou sendo atingido por uma facada no rosto e no pescoço. E depois ele procurou ajuda nas proximidades dessa companhia da polícia militar. Os suspeitos, mãe e filho, de golpearem, né? Este homem ainda não foram encontrados. Nico, eu volto com você. E aí E aí E aí